A utilização de um terreno como depósito de ferro velho na rua Cláudio Pop, na Chacra São Paulo, zona oeste da cidade, tornou-se motivo de perturbação para os moradores que residem no local. Além da montanha de entulho, os vizinhos reclamam do surgimento de pernilongos, ratos, baratas e até escorpião no local. Há um ano, o casal de aposentados Maria Martins e Alberto Centeno mudaram-se para o lugar que eles chamavam de Cantinho, tão sonhado para morar. A chacra, ao lado do terreno, era para ser um local de paz e sossego, mas há três meses, tudo mudou. A chacra, ao lado do terreno, era para morar.